Fala aí rapaziada, aqui se amarra no canal Ninja Sincero, olha aí ó, vocês me pediram pra vir aqui dia de semana fazer o resumo da Libertadores. Então eu tô aqui, mas eu te pergunto, pergunto pra vocês, que porra de Libertadores é essa? Que Libertadores Nutella é essa porra? Até Libertadores tá Nutella, eu não vou vir aqui mais falar dessa porra não, porque isso aí pra mim não é Libertadores porra. Campeonato de empresa de ônibus, tem mais rivalidade que isso aí, rua de cima contra rua de baixo, tem mais rivalidade que essa porra desse campeonato aí, aqueles golzinhos que a gente faz com o capim que arranca no meio fio e bota no meio da rua, tem mais rivalidade. Time de camisa contra sem camisa, tem mais rivalidade, essa porra ainda é Libertadores caralho. Nego toma de 7, toma de 8, toma de 5, vem aqui toma de 4 e tá tudo certo, não tem uma pancadaria no final do jogo, ninguém sai sangrando, não tem um carrinho maldoso, não tem nem o querendo bater em juiz e o juiz em bandeirinha no final do jogo, não tem um gol polêmico aos 48 do segundo tempo, porra não tem mais aquele jogo 3x2, 2x1, 1x0 na raça, não tem um massagista atacando esparadrapa em ninguém, não tem 5 de cada lado querendo cair na porrada, porra que porra de Libertadores é essa caralho? Já tem o VAR, já não tá com torcida, os jogadores não tão ajudando porra, porra, nutelagem do caralho essa Libertadores aí, olha aí, é, deixa eu falar aqui uma parada aqui, é por isso que eu gosto do Grenal, irmão, o Grenal, a porrada já vem comendo no túnel, parceiro, os caras já caem na porrada no cara e coroa, ah, tu quer briga vai ver boxe, não é isso, porra, mas a Libertadores não é essa parada aí, irmão, a Libertadores não é isso aí, Libertadores é futebol raiz, porra, se tem uma coisa raiz aqui ainda na América do Sul, é Libertadores, mas hoje tá uma nutelagem do caralho, e eu tô pensando seriamente se eu volto aqui pra falar dela, porque eu fico puto de ver um jogo de Libertadores, porra, penúltima, penúltima rodada da fase de grupo, ou última, sei lá, e não tem nada, parceiro, não tem uma entrada violenta, não tem ninguém metendo o dedo no cu de ninguém, dando um tapa na cara de ninguém, que porra de Libertadores é essa, irmão? Ah, você tá excitando, eu não tô excitando a violência não, meu parceiro, vou falar de novo, tô excitando não, mas a Libertadores que eu acostumei a ver, não foi essa parada aí, porra, o Flamengo tomou de 5 lá e veio aqui tomar de 4, Palmeiras deu de 5, teve nada, River Preto outro dia deu de 8, porra, que porra é essa, caralho? Ah, ô, olha só, papo retão legal, hoje eu tô boladão com a Libertadores, eu não vou nem falar o que aconteceu, vocês estão ligados aí, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, e tamo juntão, se acontecer de novo, de, nego, tomar goleado, não tiver nenhum arranhão no corpo, eu não volto mais aqui, valeu? Nijal sincero!